Fala, galera! Bem-vindo ao canal de futebol. Boa noite, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe sua participação. Quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês, mais a gente vai trazer conteúdo. Dela Cruz, olha o que o Dela Cruz falou, essa matéria tá lá no fogão, no Netflix. O Flamengo, olha aqui, havia muito espaço, havia muito espaço, diz meia do Flamengo ao analisar o jogo. E aqui é um ponto, né, que existe o erro de posicionamento dos jogadores e também o time exposto do Fernando Diniz. O Fernando Diniz acerta muitas vezes, né, no estilo corajoso de ser, né, botando volante, jogando na zaga, jogando o time com cheio de atacante. Mas o Flamengo é um time que tá começando a entender o Fluminense. A maneira de jogar é uma maneira que é muito positiva, é uma maneira que incomoda, né, o futebol brasileiro, porque joga pra cima, joga partindo pro ataque. Foi campeão da Libertadores, o quão difícil é ser campeão da Libertadores, mas não pode dar tanto espaço, né? Já não é a primeira vez jogando contra o Flamengo que deu tanto espaço assim. Então é uma frase, é uma situação que o Fernando Diniz tem que observar, né, pra aprender aonde estão identificando as falhas no jogo do Fluminense. Valeu, tamo junto, quero saber o que vocês acharam e se ainda acredita na virada, na remontada do Fluminense pra cima do Flamengo. Tamo junto, um abraço, um beijo e até o próximo vídeo.